Podem se inscrever todos os estudantes que participaram do processo anterior e que não contrataram, bem como os candidatos que não tentaram, mas que atendem às regras de 450 pontos de média e nota acima de zero na redação em qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem desde 2010. Além disso, a renda familiar mensal bruta per capita não pode ultrapassar três salários mínimos. Interessados devem ficar alertas em relação ao período de inscrições, uma vez que há datas distintas, dependendo do perfil do candidato. As novas oportunidades foram abertas para preencher as vagas do processo anterior, em que por diversos motivos, como não comprovação de renda ou desistência, alguns estudantes não tiveram empréstimo total ou parcial contratado, junto ao agente financeiro. Assim é a melhor coisa, assim eu acho melhor, muito melhor para nós, que estamos agora no ensino médio, vai sair do ensino médio. O edital determina que as mantenedoras das instituições de educação superior deverão informar, a partir de 5 de junho, os cursos nos quais não houve formação de turma no período inicial, inclusive aqueles para os quais não houve seleção. As vagas não ocupadas serão distribuídas entre todos os cursos de todas as instituições participantes. Para quem quer seguir carreira pela faculdade, eu aconselho muito.